Já pensou seguir carreira como engenheiro de aquicultura? O curso dura cinco anos e muitas aulas são práticas, algumas inclusive ministradas em barcos. Nos primeiros anos de formação, há claro matérias comuns à engenharia, como cálculo e estatística. Mais adiante, disciplinas como microbiologia, ecologia, biologia aquática, meteorologia e técnicas de navegação. Com conhecimento nas áreas de cultivo, economia e administração, o engenheiro também pode abrir o próprio negócio, como tanques de pesca e frigoríficos. O setor emprega cerca de um milhão de pessoas no Brasil com muitas cooperativas e arranjos produtivos locais, aliança de empresas com ganhos de competitividade e inovação. Minuto Crea